Eu também Grava só essa aqui Tá certinho É o canal Se não quer ver que é direto Tupado do banheirinho Pera aí, para aí Oxi Eu tô brincando Eu tô com a mão de um fuleto Eu tenho medo, cara Eu tenho medo nem de E mandei a perna aqui Eu tô sentindo o Manoel Que é o único que me dá caralho Tô bem com você O negócio virou tudo cheio Que eu não matei mais nenhum Eu peguei o mundo, hein Tem uma vez Olha isso Olha isso Mano, é o pior Ele pode empuxar, mas não cai Ele quiser Três primeiros é bolinho Três primeiros leva cem reais, hein Tão um Tão um 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 Viola, 2 a 0, é? 2 a 0, é, mano? 2 a 0, Viola? É, vem fazer, ele também vai nascer. Mas nem um, velho. Pedi 500 reais de fome aqui. Eu quero, pô. Ah, mentira, velho. Ele deu duas palavrinhas de fome. Pai, dei duas de 100 agora. E é o TNU, Viola? É o canal Suzuki do Recantilho. É do Baerlinho, 400 mil do Recantilho. Tá ganhando muita curva na última bota. 400 mil do Recantilho tá zen, mano. Tá no Brasil. Canal Suzuki do Recantilho. Desliga o nosso canal, hein? Quatro baianinhos. Tinucas novas. Pano novinho. Boa sorte. Pano novinho, hein? Piora de perigona, hein? Caralho! Caralho! Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Agora tá aqui, hein? Tem que ter que ter que ter isso, tá? Aí só, eu ganho, né? Quando entró, 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 tá, né? Pelo que é. 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 Coisa aqui. Pelo que é. Quão não é ter? Cinquenta aí? É. Pelo que é. Pelo que é. Não, se não houve no Recanto. Eu não vou. Se não houve no Recanto, eu não vou. Pelo que é num vôo. Eu nem parei. Direto para o bai do Baianinho. Quanto é ser vinho do Recanto da Zeman? Não, é. É o bai do Baianinho, irmão. Direto. Quer botar cinquenta aqui, parceiro? Eu vou no jogo aqui. É o melhor. O que você tá ganhando? É o campeão. É o baianinho, hein? Segue, não sei se vocês ferem. Agora ele nunca errava um. Eu ia suicidar. E agora eu saí, ficaria tudo para mim. Agora eu que fico para ele, entendeu? Viu? Ei, roube, ó. Agora eu faço. Não vai deixar ele. Não vai deixar ele mesmo. 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 É. Mas por que ele não continue ganhando? Tem que ganhar, né? Vai agora que ele marcou, meu Jesus. Deixou. Não vai deixar ele mesmo. Não vai deixar ele mesmo. Isso, cara! É, eu. Eu, mano. É possível. Isso, tá o filho do último, mano? 3 a 0? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0. . . Tu tem que fazer também 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 Tu não tem que fazer também Tem o canal de ensino que é do Recanto Tem o canal de ensino que é do Recanto Tem o canal de ensino que é do Recanto Tem sabe que ficha é esse que tu tá falando aí Tem as fichas aí pra pagar que nós jogamos ou tu tá pra esse pé de graça Aí tem 105 fichas Aí ó, tá vendo? A parelinha aqui tá Tem 30 fichas vai 105 Foi? Foi É O canal de ensino que é do Recanto direto Tem o canal de ensino que é do Recanto Tem o dinheiro que é do que pagar Pode deixar que eu vou pagar a ficha É 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 Temos que pagar? Agora o dinheiro voltou e está dizendo que não está ganhando dinheiro Como é que o dinheiro está comigo? Decide de briga, gente Jogo é jogo É o Manel Pior é o Manel E o jogo está difícil, hein E o jogo está difícil Vai casar uma primeira Vamos com a rua Opa Mas dessa não, velho Será? Será que empatou, hein? Será que empatou? Eu tenho um aí Eu tenho um aí Não estou sabendo Botei cinco Botei cinco Botei quinhentos reais em cima de sete Vem cá Tava com o dinheiro Tava com o dinheiro no bolso, cara Tava com os dinheiro no bolso, sacou cem reais E eu... Mas chora, né, velho? Chora que não é lagartixa É... Dois a um, pai Dois a um Que ganhou três primeiras Nove a cem Agora tô certo Manel, siluquinha do recanto Direto do bando Baionim Começou a chorar o viola O viola engolou também Ei, Manel Vinte e cancer Ó Ó Poxa, eu perdi os vinhos Para ele que tem o lugar Eu já perdi os vinhos Pra ele que tem o lugar Tá nao Só nao Eu já perdi Vai ser que fazia cinquenta E... Perdi os vinte, cara Mas morreu também Tem uma vez que tu Tem uma vez que tu Perdeu! 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 Ô, Pedro! Ô, Pedro! Vai ganhar dinheiro, mano! Errou, Tocantinho! A gente fala, agora sai, eu sou mentira Tá na matriz, tá? É, é garantir! É o canal do Siluque do Recatira, do Bado Baianinho Eu tô aqui, pô! 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 Ô, Pedro! Você matou essa dona? Hum? Não cai aonde, Pedro? Eu tô aqui, pô! 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 É, pô! Tá, o pé, desde o começo É, tudo com medo, pô! É, tudo com medo, pô! Canal Siluque do Recanto, direto do... Bado Baianinho É, tudo com medo, pô! Manoel e Viola, Viola e Manoel É, Viola fechou, pô! Fechou? Fechou? Fechou, fechou! Eu vou parar, vou parar, hein? Não, você tem que filmar aí! Não, vai aí, mas não! Tem nada de ficar pulando aqui, não! Tem nada de ficar pulando, não! Tem nada de ficar pulando, não! É o canal que tu não quer... Mas a gente vai jogar melhor de três aí, né? É, melhor de três aqui, tem que fazer três aqui ganhando!